Há muita gente que merece ser feliz Que não se crê, mas em amor, pois a mentira é tão perfeita Que nos força a desistir, o amor é pura fantasia O amor parece não existir Só em certeza, em cada rosto, podemos ver Temos razão de duvidar, em vez de crer Pois quanta gente se cansou de escolher, não é feliz E hoje triste se maldiz Em cada rosto, vê-se a fonte do pecado Em cada peito, um coração petrificado Por mim não quero insistir Pra não sofrer desilusão Se é pecado, sou respeitar Que Deus então me dê perdão Só em certeza, em cada rosto, podemos ver Temos razão de duvidar, em vez de crer Pois quanta gente se cansou de escolher, não é feliz Se hoje triste se maldiz Se hoje triste se maldiz Em cada rosto, vê-se a fonte do pecado Em cada peito, um coração petrificar Por mim não quero insistir Pra não sofrer desilusão Se é pecado, sou respeitar Que Deus então me dê perdão Há muita gente que merece ser feliz E no entanto A gente olha, não distingue, ninguém diz É que pagamos pelos outros Que não fizemos E a felicidade nos esquece E é porque existe a nuvem de suspeita Que não se crê, mas em amor Pois a mentira é tão perfeita Que nos força a desistir O amor é pura fantasia O amor parece não existir